Olá gente que acompanha o canal Brasil Feliz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom gente, esse vídeo é para trazer aqui informações a respeito do que aconteceu com a nossa amiga Dora Muitos acompanharam aí a sua história, ficaram comovidos com a história dela Mas hoje gente, eu trago um vídeo com uma notícia muito triste Por um lado é triste, por outro a gente pode até se alegrar Porque Dora vinha sofrendo muito em cima de uma cama Tanto ela vinha sofrendo como também a sua filha Porque três anos em cima de uma cama, dependendo dos outros, não é fácil E eu tenho certeza também que a sua filha também, ela se encontrava um pouco cansada E tudo tem um tempo determinado por Deus, não é verdade? Então, estou fazendo um vídeo neste momento para trazer aqui Ao conhecimento de todos os seguidores do canal Brasil Feliz A respeito da nossa amiga Dora, ao qual nos deixou ontem pela noite Recebi já a mensagem ontem à noite, fiquei sabendo logo ontem à noite Que ela tinha realmente partido para a eternidade E quero desde já aqui trazer as minhas condolências a todos os familiares Quero parabenizar a sua filha Cíntia por todo o momento que passou cuidando de sua mãe Quero também parabenizar a nossa amiga Nayane Pelo seu lindo gesto de ter cuidado de Dora durante esses três anos Junto com a filha dela, Cíntia Quero desde já agradecer de todo o coração A todos os amigos que estenderam as mãos E abençoaram a vida de nossa amiga Dora Com as contribuições O que teve ao nosso alcance Nós fizemos As doações Que chegaram Foram feitas as prestações de contas Levamos lá E o que O que a gente pôde fazer Para estar amenizando A dor da família E a dor de Dora A gente fez aqui no canal Brasil Feliz A nossa vontade seria que Dora tivesse se recuperado Tivesse levantado de cima daquela cama Mas infelizmente Não foi possível Mas nesse momento sabemos que Ela descansou desse sofrimento eterno Desse sofrimento terreno Se encontra já em uma outra dimensão espiritual Então nesse momento gente Eu quero deixar aqui Esse vídeo Trazendo ao conhecimento de todos Porque tem muitas pessoas Que muitas vezes liga para a gente E pergunta como ela está E a gente fala O estado dela é o mesmo Em cima de uma cama Há três anos Sendo cuidado por mãos Da sua filha E de amigos vizinhos Então nesse momento gente Esse vídeo É para trazer o conhecimento de todos vocês Que Dora Partiu Para a eternidade Já se encontra Em outra dimensão Está certo? Deus abençoe toda a família Vamos pedir a Deus Que esteja consolando o coração De seus filhos E amigos Vizinhos Todos que estavam na torcida Pela nossa amiga Dora Deus abençoe Fique aí agora Com um dos vídeos Aonde a gente foi Levar Ajuda para ela Ela não pôde falar Mas Agradeceu Através De lágrimas Descendo no canto do seu rosto Ela não podia falar Mas ela agradeceu As ajudas Que cada um Aqui do canal Brasil Feliz Que estenderam as mãos Para ela Através daquela lágrima Ela agradeceu A todos vocês Que Deus abençoe gente Um forte abraço E até Uma próxima Oportunidade Se assim o Criador Nos permitir Gente Como Provavelmente Está chegando pessoas novas Agora no canal Dora Ela teve um ABC morrático Não foi? E aí está impossibilitada Dois anos Em cima Dessa cama E Gente Eu Ontem na hora Que eu fui fazer as compras Nayane e Cíntia Eu vi lá O quanto No momento Vocês estão passando Dificuldade aqui Porque de início Pode até ser fácil Às vezes a gente tem Alguma coisa Vende E vai Investindo na saúde No pensamento De que a pessoa Vai restaurar A sua saúde Mas infelizmente Gente Ela está dois anos Aqui em cima Dessa cama E ontem Fazendo as compras Eu olhei assim É quase nada Para a gente levar 470 reais É quase nada Né? Gostar E eu vejo agora O sofrimento Que vocês estão passando Aqui Não é à toa Que Nayane já está aí Sempre no Instagram Como é que é O seu Instagram? Eu estou parecendo doidinha Nay.comcrif Só procurar lá Viu? Quem quiser me seguir Eu estou sempre fazendo campanha Para ela Quem quiser ajudar Quem não puder ajudar Com nada Também Orem por ela Compartilhe Porque é como ele disse As vezes um ajuda Dois na frente E ajuda E eu estou sempre fazendo campanha É Cíntia Chega aqui Mais um pulmão A gente chegou aqui E ela estava fazendo A limpeza Aqui Na casa E especificamente Da Dura Como é que é Cíntia O dia a dia Que seu Cuidado com ela Assim É meio complicado Para ela estar tendo Uma pequena Quando A minha sortela Aqui não é tudo Abastando Para a menina Porque tem que Dar comida dela Na seringa Tem que estar Passando pano Na casa Para ela dar Para a festa No chão Aí é complicado Mas o que eu posso Fazer é o fato Então vem gasto De produto de higiene É Aí vem gasto Com desinfetante Para o sanitário Luvas Luvas É Porque eu estou fazendo Ela tem que ser com luvas É Não pode pegar Não tem Ô Ô Ô Ô Ô Naiane Cíntia Quer dizer que ela tinha Somente o benefício Do Alcim Brasil Era o Bolsa Família Ela tirava no tempo Quando ela era boa Era cento e pouco Era duzento e pouco Eu não me recordo Aí veio o Alcim Que foi mesmo no tempo Que ela adoeceu E ajudou bastante Mas infelizmente Nesse passado Foi complicado Cortado Cortado Bloqueado 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 Todo dentro de uma casa Ele não morava aqui não Ele só era no cartão dela Entendi Então gente Se a gente não estender as mãos Infelizmente Os dias São abreviados Na vida daquela pessoa Que está Passando tão grande necessidade Como Dura E Eu quero aqui Naiane E Cíntia Falar aqui o nome das pessoas Que fizeram Essa doação No valor de Quatrocentos e setenta e dois reais Bom É Eduardo Brito Eduardo Brito Desde o tempo que eu coloquei o canal Há dois anos Que ele contribui Tem vezes que ele contribui Com um real Outra vez Contribui com cinco Outra vez Contribui com três Com dois E desde o início Que ele tem me ajudado muito Quando eu coloquei o canal Que esse Eduardo Brito Doava de um real Muitas pessoas chegaram Disseram assim Rapaz Pra que tu faz divulgação De um real Que o rapaz Doa Ele só quer se apresentar Falaram assim E Esse camarada Tem me ajudado muito De um real Dois reais Cinco reais Tem me ajudado muito Tem feito uma grande diferença Na vida das pessoas Que estão prestando Então eu quero agradecer Eduardo Brito Que doou aqui Doze reais Arlete Doou vinte reais Maria de Lourdes Doou dez reais José Edson da Silva Dez reais Um doador anônimo Que não quis mencionar o nome Doou cinquenta reais Uma pessoa do litoral Do Paraná Doou dez reais Do Sinéia Doou dez reais Uma pessoa da cidade Amargosa na Bahia Doou cinquenta reais José Tatiano José Tatiano José Tatiano Doou cinquenta reais Geralda Doou duzentos reais E Gonçala Lá de onde eu moro Doou cinquenta reais Totalizando aí Quatrocentos E setenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e quatro reais Dez reais Dezenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e quatro e dezenove centavo né E a gente fez as compras O valor que saiu Foi quatro e setenta e oitenta e oitenta e oitenta e quatro E o que saiu No valor das compras Foi quatrocentos e oitenta e quatro Tá certo? Então vou Mostrar aqui Que foi que a gente trouxe A gente trouxe aqui Dois passinhos De 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 fralda, eu não sei nem se é essa fralda aqui vou precisar comprar a mais clara rapaz a mais clara é porque assim, a gente teve medo de comprar uma fralda e ela não se deu graças a Deus nisso também, ela não teve fralda não teve, pronto mas tá ótimo então a gente comprou duas duas dessas aqui, tá aqui gente tá ali as duas tá certo e a gente comprou o sustaje é uma fruta viu minha gente foram duas, quatro, seis, sete ladrinhas de sustaje eu não sei quantos dias dá pra ela passar é dessa ai que ela toma? é dessa ai é aí a gente trouxe de morango, de chocolate a gente trouxe, dessa vez a gente trouxe de morango eu creio que a gente vai trazer ai de chocolate, de baunilha eu creio que vai chegar mais doações ai pra dor tá certo? tá bom assim? no momento, o que a gente for trazer foi isso, tá bom? tá ótimo Deus abençoe a cada um de vocês e os seguidores dele e continue compartilhando minha gente é como eu disse, quem não puder ajudar ela com 10, 20, 30 centavos ajude em oração porque é muito triste a situação de dura e Deus abençoe vocês do canal sempre viu? é eu creio que o vídeo vai andar mais ainda vai chegar mais doações e eu confesso a vocês eu mesmo é o Simon entendeu? em poder estar fazendo alguma coisa eu gostaria de eu mesmo ter condições de eu chegar entendeu? e eu dizer assim o que realmente está precisando e eu chegar e bancar entendeu? mas no momento eu recebo só no momento do Youtube esse mês esse mês eu vou receber 600 reais do Youtube 600 reais aí pra sustentar uma família também entendeu? mas eu creio que vai chegar mais doações ai tá bom? tá certo? Cíntia o que você tem a dizer para os seguidores que chegaram ai com essa ajuda pra muito obrigada vocês já não vão tirar e dar uma benção a cada um que doou do bosto e vocês não? justamente é Cíntia é um pouco tímida gente mas é eu sou bem de falar eu tenho uma experiência para falar eu estava até pensando hoje quando a gente chegasse aqui se naia não tivesse como é que a gente ia fazer o vídeo mas é deu certo é então gente deixa eu passar lá para o outro lado então aqui nós vamos finalizando mais um vídeo tá certo? do canal Brasil Feliz com essa ajuda para a Dora e eu creio gente que vocês que estão ai acompanhando o canal Brasil Feliz eu acredito que vocês vão estender as mãos e vão abençoar mais ainda a vida dela quem sabe na próxima a gente traga ai é frutos né que é é tomar suco e também pronto então olha só mostra aqui vou mostrar aqui a Dora tá chorando gente ó a lágrima aqui no cantinho do rosto dela ai do olho então isso é um sinal de gratidão a vocês que ela tá ouvindo entendeu e essa lágrima descendo ai no rosto dela é um sinal de gratidão a vocês que estenderam as mãos e abençoaram a vida dela olha a lágrima descendo isso é de cortar o coração entendeu Dora Deus te abençoe viu Dora tá certo? a gente ama você tá bom? gente Deus abençoe um forte abraço e até o próximo vídeo